Opa, pessoal. Agora, todos estão me ouvindo? A pergunta mais realizada no ano de 2020, tá? Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, professoras, bom dia, alunos, bom dia, visitantes. Eu gostaria de, já dando as boas-vindas, agradecer a presença de todos, agradecer a participação nesse dia. É mais um evento do Projeto de Extensão Conexão CCSA, do campus da Unioeste de Foz do Iguaçu. Nós hoje vamos conversar, ou ouvir um pouco e conversar com o professor Alexandre Augusto Bis, que irá nos falar um pouco sobre o Hotelaria 4.0, tecnologia de informação e comunicação, ou seja, os avanços, os desenvolvimentos que estão acontecendo e são passíveis de serem aplicados no mercado de hotelaria. E, para darmos início a essa atividade, gostaria de convidar os professores Fernando José Martins, professor Valdir Serafim Júnior, para que possamos dar início à atividade desta manhã, do curso de hotelaria do CCSA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu. Bom dia, Fernando, bom dia, Valdir. Gostaria de, inicialmente, solicitar, pedir a fazer sua apresentação, o presidente do projeto de extensão que cedia essa atividade nesta manhã, o professor Valdir Serafim Júnior. Bom dia a todos. Diretor do CCSA. Bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos a esse encontro, que tem como objetivo acolher os nossos acadêmicos do curso de hotelaria da União Westfoss. Bom dia aos docentes que estão nos acompanhando, à comunidade externa, que a gente estendeu esse convite. Todas as ações do Conexão CCSA, eles vão ser convites que estão estendidos à comunidade em geral. Gostaria de agradecer a presença do professor Fernando, diretor-geral do campus, agradecer a disposição do professor Alexandre, em estar conosco como palestrante, ao professor Cláudio, coordenador do curso de hotelaria, pela realização desse encontro, ali como mediador, ficou, se fez disponível em buscar o palestrante sobre o tema, conversou com o Alexandre, né? Foi bem rápido essa nossa conversa para fazer esse evento de recepção. E o tema de hoje, a gente buscou porque ele tem muita relação com o nosso primeiro encontro, que ocorreu na semana passada, onde foi abordado as perspectivas para a Foz do Iguaçu, formação profissional para as oportunidades. nós pudemos verificar através da fala da Elisângela na semana passada, inclusive ele está até ainda no canal do YouTube, se vocês tiverem tempo e puderem assistir, tem muito a ver com o que a gente propôs para hoje. Então, existem vários investimentos que estão sendo feitos na área de hotelaria, turismo e de infraestrutura no município de Foz do Iguaçu, e ela nos passou que isso já está acontecendo, então, no curto, médio e longo prazo, visando o desenvolvimento de Foz, e dessa maneira, criando oportunidades. E o que a gente espera é que essas oportunidades, muitas delas, estejam direcionadas aos nossos acadêmicos, de todos os cursos do centro, onde vocês se incluem com os cursos de administração, contábeis, direito e turismo. Então, para o pessoal de hotelaria e turismo, ela deu uma perspectiva muito boa. Então, eu sugiro que vocês assistam e verifiquem quanto está sendo investido na nossa cidade, nas áreas que têm relação direta com o turismo e hotelaria. Quanto ao projeto de extensão do Conexão CCSA, fica o convite aí aos docentes do curso e vocês acadêmicos, né, que, através de suas coordenações, propõem atividades, colocando o CCSA à disposição, então, através da direção, assessoria de centro da Elisângela Paredes, a coordenadora pedagógica professora Cecília e a coordenadora de extensão professor Tertes, né, de vez em quando vocês recebem alguns e-mails pelo acadêmico, lá. Então, essas são as pessoas que estão à frente aí do CCSA nesses anos. Então, que tenhamos um ótimo, aproveitoso encontro no dia de hoje, e ficamos à disposição, através aí da... Vocês podem manter contato com o Cláudio ou diretamente com o CCSA, e nós estaremos aí nos próximos anos tentando criar um vínculo mais forte com a comunidade através do Conexão CCSA. Obrigado, doutor. Obrigado, professor Waldir, diretor do CCSA e coordenador do projeto de extensão Conexão CCSA. Gostaria de convidar o professor Fernando José Martins, diretor do Campus de Foz da União Oeste e do Campus de Foz do Iguaçu. Por favor, professor Fernando, bom dia e seja bem-vindo. Professor, o seu áudio está desligado. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos e a todas. Muito importante essa comunicação, que o que mais a gente escuta, né, se estão escutando e avisando que o áudio está desligado. Bom, eu gostaria de parabenizar todo o CCSA e agora em especial o curso de hotelaria por fazer esse movimento. Nós estamos num momento diferente da nossa vida acadêmica, né? Um momento inédito para essa geração. Difícil. Temos que frisar isso. É um momento muito difícil. Todo mundo reaprendendo e se reaprendendo nas suas funções em um formato diferente do que a gente fez. Não é o ideal, com certeza, mas é o possível nesse momento. E não deixamos, como diz no popular, não deixamos a peteca cair. Estamos aí trabalhando, ofertando mais um momento, né, o segundo momento do ensino remoto na União Oeste aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Aqui no Campo de Foz também estamos nos adaptando, estamos procurando estratégias para poder superar as mazelas da pandemia da melhor forma possível. Tanto no ensino quanto nas nossas práticas. É importante dizer, em todo lugar eu tenho dito isso, porque a universidade, infelizmente, para alguns é tida como uma instituição não tão útil, superficial, supérflua entre as instituições públicas. Eu acredito que a pandemia tem mostrado o papel social da universidade de uma forma plena. A universidade está lá, foi a primeira, quando se pensou uma política aqui no Paraná, quando se pensou uma política de ação dentro da pandemia, a universidade foi a primeira instituição a ser lembrada. E o primeiro programa do Estado do Paraná especial para combate à pandemia foi o edital da Fundação Oralcária, chamando os estudantes da área de saúde, os recém-formados da área de saúde, a ação dos médicos, enfermeiros, que estavam no processo de formação no último ano, eles foram atuar e com isso terminaram seus estudos. Muitos projetos da área, não só da área de saúde, mas de outras áreas, da farmácia, da engenharia, da ciência da computação, produzindo insumos, produzindo instrumentos para poder combater a pandemia. tudo isso está acontecendo e mostrando que a universidade é um espaço importantíssimo para o desenvolvimento social e, nesse caso em particular, para o enfrentamento de uma pandemia dessa magnitude e natureza que nós vivemos hoje. Gostaria, nós falamos aqui um pouquinho nos bastidores, da ênfase dada na última atividade e o palestrante de hoje certamente vai fazer uma análise crítica, mas também trazer as possibilidades, as potencialidades, ou seja, a esperança. Dizendo isso, eu quero fazer a seguinte recomendação, eu sei que está difícil, mas vai passar, vai passar, essa pandemia vai passar, as consequências sociais e, consequentemente, sendo redundante, pessoais, também vão passar e nós precisamos caminhar juntos para que isso passe. Eu tenho falado nos espaços, olha, contem uns com os outros, contem com a coordenação do curso, professor Claudio, com a coordenação, a direção do centro, professor Waldir, conosco na direção geral, com a Unioeste como um todo, vamos tentar fazer o melhor possível nesse momento para apoiar os sujeitos envolvidos e na certeza que nós vamos superar esse momento. Espero que, brevemente, nós possamos estar fazendo essa conversa lá no campus, na sala de aula de vocês, lá no nosso auditório e vê-los pessoalmente que vocês todos fazem muita falta, tá bom? Então, bom evento, obrigado ao professor que se dispôs a estar conosco aí, parabéns, Claudio, pela atividade. Obrigado, professor Fernando José Martins, nosso diretor do campus, diretor-geral do campus de Foz do Iguaçu, da Uniãoeste do campus de Foz do Iguaçu. Já pegando um gancho no professor Fernando, falando sobre os bastidores, tudo que está acontecendo hoje está sendo administrado, dirigido, coordenado pelo professor Ricardo Santana de Almeida, do curso de ciências contábeis e de hotelaria do Centro de Ciências Sociales Aplicadas. Então, o nosso muito obrigado ao professor Ricardo por todo o apoio, não está medindo esforços aí em organizar e administrar e criar toda a estrutura ou coordenar a estrutura que está dando suporte para nós. Obrigado, professor Ricardo. E vamos lá, senhoras e senhores, dando sequência, gostaria de convidar para estar conosco a pessoa que irá conversar com vocês sobre hotelaria 4.0, professor Alexandre Augusto Bis. Bom dia, Claudião, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, Claudio. O seu pedido é uma ordem. Bis. Senhores, para quem não conhece, ele é professor do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal Sangataria, na UFSC. Ele é professor colaborador do programa do programa de pós-graduação em Engenharia de Gestão do Conhecimento, também da UFSC. Ele é pós-doutorado, tem um pós-doutorado em Empresarial CNPq, realizado no Instituto Stella. É doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, mestre em Turismo e Hotelaria, pela Udivale, graduada em Turismo e Hotelaria, também pela Udivale. É líder do grupo de pesquisa Turitec e coordenador do Laboratório de Destinos Turísticos Inteligentes. E desenvolve pesquisas em Destinos Turísticos Inteligentes, aplicações da Engenharia e Gestão do Conhecimento para o Turismo, e revisor de periódicos nacionais e internacionais, e coordenador geral do seminário Brasil-Espanha de Inovação Tecnológica em Turismo. Pessoal, para mim é uma honra, o Bi sabe o quanto faz tempo que eu já gostaria que ele trocasse ideias conosco. Eu sou contemporâneo da faculdade na graduação de Turismo e Hotelaria, e desde então acompanho as pesquisas do Bi, os trabalhos do Bi, já trocamos várias ideias ao longo desses mais de 20 anos de formados, e é assim, quando o professor Waldir falou, eu teria algum nome para conversar com os alunos, eu de imediato pensei no Bis, perguntei se ele poderia, e ele respondeu que sim, então muito obrigado, Bis, porque não houve aquela história, ah, vou pensar, pera lá, só um minuto, não sei o que, não. O Bis disse, qual dia, qual horário? Ah, isso aí dá, ok, obrigado, e disse a disponibilidade, tranquilo. Então, obrigado, Bis, por você ter nos atendido, desculpe ter sido de última hora, de antemão, e realmente eu sou grato. Pessoal, quem estará falando conosco hoje, tá, é alguém que ao longo dos últimos anos está preocupado com o que está acontecendo, preocupado, estudando, lendo, discutindo, o que está acontecendo de inovação na área das chamadas TIC, tecnologia, informação e comunicação, no Brasil e no mundo. Tá, o Bis já apresentou consultoria em Foz do Iguaçu, o Bis já teve trabalhos com o Ministério do Turismo, ou seja, o Bis já foi professor do curso de turismo aqui na Universidade Federal do Paraná, na nossa capital, aqui em Curitiba, o Bis é graduado em hotelaria, turismo e hotelaria, ou seja, esta é a pessoa que vai conversar conosco. Eu gostaria de pedir, sinta-se à vontade, tá, para anotar as suas questões, opa, o Bis vai fazer um apresentador, vamos abrir para as perguntas, que foi uma preocupação até do Bis desde o começo. Cláudio, vamos dar a oportunidade de as pessoas perguntarem, vamos conversar com as pessoas sobre o assunto, então, depois da apresentação, será aberto esse momento para a pergunta, lembrando, o nosso horário, nós não passamos das, eu ia dizer 21 horas, das 9 horas e 40 minutos, tá, começamos agora, vamos, esses dois, que para nós na faculdade é equivalente aos dois primeiros horários, tá, para que as pessoas sejam de fora, só para que possam entender, tá, então, será o momento da apresentação do Bis, depois o momento com as suas perguntas, podem realizar as suas perguntas no chat do YouTube, professor Ricardo, como eu falei, está coordenando os bastidores, vai colocar as perguntas aqui no ar para nós, tá, e senhores, então, esse é o início, esse ano de 20 e 21, ano letivo 2020, muito obrigado desde já Bis, pelo carinho, pelo apoio de sempre, ou seja, mesmo quando eu não sabia, pessoal, o Bis é aquela pessoa que, ah, não, o Cláudio pode tocar o barco, ou seja, então, é aquela pessoa que você conhece na faculdade, você tem que, vocês estão passando pela faculdade, se eu tenho que agradecer a faculdade por tantas coisas, uma delas é por ter conhecido a pessoa que vai falar conosco hoje, obrigado Bis, e agora é com você, senhor. Obrigado, Claudião, e a recíproca é verdadeira, nós estamos há bastante tempo nesse mercado, e o Claudião é uma das poucas pessoas que conseguiu conversar com o professor de estatística, não é, Claudio? Tinha a prova de trabalho de estatística, matemática financeira, todo mundo queria o Claudio como parceiro, e o pessoal dizia, pô, como é que esse cara entende disso? Entrou na faculdade, o professor de estatística já queria que ele fosse o suplente e o tutor dele, e o professor de estatística, para os demais alunos. Não sei se já está aparecendo para vocês a tela compartilhada, e como o Claudio mencionou, a ideia é que a gente bata um papo, eu conto um pouquinho para vocês sobre essa questão da tecnologia, como as coisas estão mudando, e vão mudar mais rápido, a partir dessa questão da pandemia, e eu já faço aqui o agradecimento também ao professor Ricardo, o professor Fernando e o professor Valdir, que nós conversamos antes também da apresentação, e o professor Fernando mencionou algo na sua fala sobre o momento da universidade, muitas vezes criticadas pela não compreensão em relação à dificuldade que você tem, de ser uma universidade com um fluxo grande de alunos, e ao mesmo tempo uma adaptação do modelo tradicional de aula para você migrar para um modelo híbrido, ou, como é a maioria, como nós aqui na Universidade Federal, totalmente online. e essa disrupção do modelo de ensino também aconteceu em vários setores, o turismo é um deles. Então, a ideia de hoje é mostrar para vocês como a tecnologia existe, como as pessoas, então, o usuário, seja o usuário final, que é o turista ou intermediário, são as pessoas que trabalham no setor, o próprio setor, podem se adaptar nisso daí, e o principal, uma pergunta que sempre fazem, e eu me lembro da época da nossa faculdade, eu entrei em 92 e saí em 96, na época o nosso curso lá eram cinco anos, na Univale, embora que não tenha turmas anteriores, então, lhe saí um pouco depois, mas a grande questão na época, a gente discutia, o que era tecnologia, tecnologia era usar, nas aulas de ecoturismo, os sistemas de gestão de dados, e alguns outros trabalhos, que nós tínhamos na disciplina de informática, lembro de vocês, a gente está falando de algo de 25 anos, a informática ensinava o DOS, o Word, em especial o uso de planilhas de Excel, então, estou falando da disciplina de informática, no nosso curso de graduação, então, quando a gente falava, e eu me lembro de alguns professores, esse em especial o Paulo Pires, de ecoturismo, que era o uso de ferramentas de geoprocessamento, então, se entender latitude, longitude, e a partir disso criar as trilhas, nós ficávamos olhando, nossa, parecia coisa do outro mundo, e hoje, todos os celulares semi-modernos, já tem um aplicativo de Maps, então, você libera no teu celular e smartphone, na questão de localização, você pode usar o Maps do Google, ou outras ferramentas, te dá aonde você está, e você pode também fazer a programação, para onde você queira ir, mas uma coisa que nós temos que destacar, é que a tecnologia chegou e chegou para ficar, ponto. Uma das perguntas que sempre fazem, nas discussões que a gente faz na área do turismo, é que se a tecnologia vai substituir o homem, eu respondo que ela vai substituir aquilo onde o homem não agrega, ou não agrega, valor. O que seria o valor? É a percepção do usuário sobre se aquele serviço prestado por uma pessoa, ela atende as suas necessidades, ou se a tecnologia resolve isso. Portanto, a capacitação das pessoas, ela é fundamental. E é isso que a gente discute sempre nos cursos de graduação. A graduação que nós estamos fazendo, vocês aí na parte da hotelaria, eu, o meu departamento não tem um curso, nós somos um departamento na UFSC, de Engenharia de Conhecimento, que ele se iniciou num programa de pós-graduação. Então, nós temos um mestrado doutorado, conceito 6, e a partir dessa, dessa, da pós-graduação, que a visão é de integração, de toda a universidade, então tem ali a parte da mídia, do conhecimento, a gestão do conhecimento, tem engenharia do conhecimento, e nós criamos diversas disciplinas de graduação que ofertamos em mais de 70 cursos de graduação na universidade. Eu trabalho em duas, e uma delas é voltada à tecnologia, que é comércio eletrônico. E a gente bota essa questão, que a capacitação, ela é contínua. A pessoa, o homem, tem que fazer uso da tecnologia ao seu favor, só que, para isso, eu preciso estar capacitado continuamente. A fase que vocês estão na graduação, ela não termina. e a graduação também não lhe dá todas as habilidades, ele é um processo de formação. E é isso que a gente discute muito na nossa área de turismo e telaria, que as pesquisas apontam, nós temos diversos amigos, eu e o Claudio, que fazem pesquisa nessa área sobre a profissionalização no turismo, que, infelizmente, na nossa área, como segue em outras áreas também, como a parte de contabilidade, como exemplo, é uma tendência de não fazer a contínua capacitação. Isso também diverge um pouco do pessoal do sistema de informação, do sistema de computação entre outras áreas, das engenharias, por exemplo, que é uma necessidade contínua, as pessoas se formam, vão buscar as capacitações e habilidades nas suas áreas, para não ficarem atrás do modelo e do momento, é obrigado a fazer a qualificação. Portanto, a tecnologia, eu já respondo uma das perguntas que eu sempre faço, e ela não vai eliminar a função da pessoa se essa pessoa tiver qualificação. Então, esse é um ponto crucial. Desde nessa época, quando eu e o Claudio estudávamos, e a gente sempre escutava, na época, só tinha o Ministério do Turismo, não tinha, só tinha Embratur, e o turismo era uma secretaria dentro do governo nacional, mas nós sempre escutávamos nos estados, então, eu e o Claudio somos catarinenses, e eu tive a oportunidade, Claudio, eu não acabei mencionando também, que nessa época da graduação nós tínhamos que fazer estágios. O estágio, ou era turismo, ou era hotelaria, como a Inves, então, 60% você fazia o seu estágio obrigatório na área onde você ia fazer o TCC, não sei se era 670, e depois você fazia o complemento da outra área, então, eu fiz sobre gestão, turismo. E onde é que eu fui fazer o meu estágio dos 60% a 70%? Em Foz do Baçor. Na época, a Foz Tour era uma referência nacional, ainda continua sendo, mas na época ela era uma das referências, era uma competição muito saudável com a Bahia Turza, que era um órgão de promoção do estado da Bahia, e Foz Tour, foco em Foz Iguaçu, que o modelo de gestão era fora do padrão, o processo de ter uma remuneração própria através da taxa de turismo, e eu tive a oportunidade de ficar num período que quase não é quente aí na região, em que eu fiquei de janeiro todo, de fevereiro todo, fazendo um estágio durante a semana na Foz Tour, e nos finais de semana ficava nos pits, espalhados pela cidade. E isso me permitiu entender muito bem a complexidade que é o turismo na cidade de Foz Iguaçu e do entorno, e essa relação com o Paraguai e a Argentina. e observando na época o perfil dos turistas passados seus 25 anos, mudou drasticamente, e a gente também vê porque a cidade também foi mudando. E essa mudança ocorreu, em especial, com a relação da universidade, entrando mais forte, se consolidando na região, um processo de profissionalização na gestão, em especial, da participação no setor privado. Então, Foz Iguaçu também foi um dos exemplos nacional na criação do fórum, foi um exemplo na questão do convention visitas do birô, a concessão do parque, ela traz também um divisor, e aos poucos você começa a ver com esses ajustes do município, um ajuste também no padrão e no perfil da hotelaria. Eu gosto muito de comparar, a gente, o Cláudio, já conversando muito sobre isso, que a hotelaria de Foz Iguaçu era muito similar com a hotelaria de Bonar e Camboriú. É uma hotelaria muito, na época, praticamente 99% somente familiar, um turismo de massa, Foz de compras em Bonar e Camboriú de verão, então passava o processo da massificação destino parável, praticamente, e uma boa parte dos hotéis fechavam seus hotéis para a questão de custos. E a gente vê hoje a mudança que tem o cenário de Bonar e Camboriú e o cenário de Foz Iguaçu. Então, o que a gente sempre fala, porque tem essa imagem, que quando a gente tem uma árvore, quando a gente fala em plantação e a região do entorno de vocês também é forte na questão agrícola, você não faz a plantação de hoje para colher amanhã. É um processo. Então, por isso, essa imagem de um cifrão de recursos financeiros e um regador, o produtor tem que ser visto como modelo de gestão com uma visão de longo prazo. E essa visão de longo prazo requer o quê? Você vá colhendo os frutos e ordenando ele para que você possa ter ele ao longo dos anos. E esse é um projeto importante que muitas das cidades não conseguem perceber isso, porque muitas vezes o município que tem o foco praticamente na gestão pública onde não há uma integração entre a sociedade organizada e a área de academia querem ter os resultados de curto prazo. Então, não tem um plano de Estado, tem um plano de governo. O que é um plano de Estado? O que eu penso daqui a uns 30, 40 anos? Como é que eu vou regar essa planta, vou podar ela para que tenha frutos nos próximos 30, 40 anos? E não uma gestão de curto prazo que é no máximo de quatro anos, possível de mais quatro se há uma reeleição do gestor ou da gestora atual, em especial se há a manutenção do secretário ou secretário de turismo. A gente sabe que a média de permanência no Brasil é de um ano e meio de um secretário ou secretário de turismo. Então, feito isso, o que a gente pensa? Na época que o Cláudio, nós éramos alunos da turismo e hotelaria lá na Lundivale, nós fazíamos muitas festas, pelo menos uma grande festa por semestre, no interior de Camboriú. O que, para nós, na época, era o interior de Camboriú, hoje não tem mais interior de Camboriú. É uma cidade ampla, que é lá, é bom, é Camboriú uma parte e outra cidade chama-se Camboriú. Eu faço essa analogia da festa com essa geladeira ou frizz de cerveja com a questão de dados e informações da nossa área. Quando a gente via na festa lá na época e o Cláudio, que ficava na chácara do nosso grande amigo Luciano Peixe, nós não tínhamos um freezer, porque era um sítio onde você tinha um galpão que guardava os milhos, os cereais da plantação e uma caixa de tenite sem água que a gente botava. na época que era a cerveja da Antártica e vinha gelo junto. Então, servia por ali, não tinha freezer. E nós nos divertimos com aquilo que tinha na época. Não tinha opção de cerveja. Então, quando eu olho esse freezer e faço a analogia e a Heineken, eu não bebo cerveja e também tampouco faço a promoção da Heineken, mas eu vejo como boa parte dos meus amigos nas festas usam a Heineken. É uma cerveja conhecida e que você espera quando você vai em uma festa e tem um freezer disso, é que quando você abre a geladeira ou esse freezer você vai ter uma grande quantidade de cervejas ali dentro e dessa marca específica. Quando a gente faz analogia com a questão do turismo, a gente espera também que pela quantidade de dados e informações que o setor gera, eu possa abrir essa geladeira, eu possa ter ali uma quantidade enorme de dados organizados e informações para serem usadas para fins estratégicos, tomar decisões. Quando eu faço a comparação com a hotelaria, e aí a gente vê a importância do front office e o back office, então o papel que tem o recepcionista do hotel que tem o contato direto com os consumidores, em especial aqueles que fazem o all-in, e o back office que é a parte de gestão e aqueles que têm contato com os canais de distribuição e as operadoras, é que quando eu uso um sistema de reserva, um sistema interno, todos aqueles campos devem ser preenchidos. E por que devem ser preenchidos? Para não acontecer isso daqui. A gente brinca muito que se a gente pega as estatísticas de vários hotéis, e isso independe se ele é de, em especial no mais a gestão familiar, né? Mas nós temos alguns cases também de hotéis que são entre aspas de modelo rede, quando você faz a estatística do hotel, muitas das vezes a resposta é que boa parte dos hóspedes vem do estado do Acre. E aí você se pergunta, por que o Acre? É que quando tem lá um sistemazinho, né? Para preencher as informações da origem do passageiro, é mais fácil dar um tab e passar dos campos que eu não, quem esteja na gestão ali no back office ou no front office, entre aspas, não perder tempo de preencher, eu vou dando uns tabzinhos, só preencho aquilo que é estratégico, o nome completo, o telefone, o RG ou o CPF. E aí quando você vai fazer a estatística, aparece o Acre como principal emissor, porque nas nossas unidades federativas, o Acre, o AC, seria a primeira, em ordem alfabética, aparecer, e aí depois aparece a primeira cidade também, do Acre, que começa com A, ou B, como o principal emissor. A gente começa a ver então que o uso da tecnologia nessa área não é percebido como estratégica e que deveria, se existem os campos a serem preenchidos, que aqueles campos digeram uma quantidade de dados que como o Claudio trabalha muito com estatística, trabalha muito com estatística, que eles são fundamentais para que eu possa compreender e fazer os diversos cruzamentos. Então, eu tenho uma tecnologia ali, que é um software, e na época um dos grandes, por isso tem o nome, Desbravador, um dos grandes sistemas que surgiram no país foi Desbravador, uma empresa de origem de Chapecó, bem próxima de vocês, mais próxima de vocês do que nós aqui em Florianópolis, e eles identificaram uma grande oportunidade de mercado, porque na época, antes do Desbravador, quem tinha software de gestão hoteleiro, eram as cadeias internacionais que traziam essas ferramentas de fora, ou uma ou outra brasileira, só que eram caríssimas, por uma, porque na época a instalação era pelo próprio sistema, o vendedor tinha que ir lá instalar na máquina do hotel, e toda a parte de manutenção era presencial. Hoje, você faz o download do sistema, instala em X máquinas que você comprou a licença, e toda a manutenção, hoje ela é toda online, então você vê como mudou o processo. Qual foi a grande sacada do Desbravador? Quem não tinha software, a gestão era feita de como? Papel. Então, planilhas, quando tinha planilha de Excel, quando sabiam utilizar o Excel, faziam planilhas de papel, papéis enormes, marcavam lá a taxa de ocupação, faziam as planilhas manuais. como é que eu ia fazer o cruzamento de todos os dados para gerar as informações e gerar conhecimento, fazia uma análise histórica disso daí, a partir disso fazia as projeções. Era muito difícil, somente com os hotéis que tinham, então, os seus gestores que tinham a capacidade de fazer essa leitura. Com a entrada desses sistemas de gestão, houve, e ainda, infelizmente, há um gap, um delay entre o processo de compreensão de que a ferramenta é estratégica para tomar decisões e a ferramenta não se alimenta sozinha. Então, parte dos dados vão ser inseridos automaticamente, depende da sua relação com os principais canais de distribuição e outras informações e dados serão preenchidos pelo hotel. Portanto, é importante que quem esteja no processo de interação com o consumidor ou com os canais de distribuição, a gestão e mais a gestão do hotel, tem uma capacitação de compreender a ferramenta como um instrumento de inteligência na gestão do hotel e perceber que a quantidade de oportunidades que elas me geram. Portanto, eu preciso estar apto e capacitado no uso dessa ferramenta e a gente brinca muito no olho no peixe e outro no gato. Então, o peixe olhando a ferramenta e o gato olhando o mercado lá fora e outros dados que possam ser cruzados com as bases que vocês têm e tomar assim decisões. o que a gente enxerga e a pandemia nos trouxe é que, de uma maneira geral, a área do hotelaria e do turismo é uma área importante para o país e se discuta muito em discursos, mas a aplicação não é vista como algo de estratégia. Por mais que eu tenha os dados e informações, a gente tem pouco compartilhamento entre setores. Eu me lembro na época que nós tínhamos um colega que foi egresso da UFPR e hoje ele está trabalhando numa grande cadeia hoteleira na Nova Zelândia, onde ele tinha feito mestrado e voltou para o Brasil, trabalha nessa rede aqui no Brasil e recebeu o convite para voltar para Nova Zelândia. Ele, como pessoa física e era gerente de um grande hotel em Curitiba, começou a conversar com os hoteleiros amigos dele, jogavam futebol ou iam tomar um café, uma cerveja no final de semana, em criar um grupo de troca de dados do setor. O que ele começou a mostrar para os, entre aspas, amigos concorrentes é que eles eram sim concorrentes na hotelaria, mas não inimigos. E o compartilhamento de dados entre eles seria importante para que eles pudessem compreender em conjunto como é que estava o mercado de trabalho de Curitiba, como é que está a hotelaria em relação aos grandes players na distribuição e as operadoras, os players, os OTAs, as agências de viagens online, como Decolar, o Hotels.com, o .booking e as operadoras tradicionais. E aí começaram a compartilhar entre eles de uma forma dinâmica, numa planilha Excel que esse colega criou, e aí os hotéis que eram parceiros começaram a fazer o quê? E a taxa de ocupação desse mês, mês anterior e projeção, qual era o ROI, uma média de área por canais de distribuição e um piso salarial que eles estavam pagando para os principais clientes, ou desculpa, para os principais postos-chave do hotel. E isso permitiu que eles vissem que talvez um problema individual era um problema coletivo. Identificaram ali uma barganha muito grande de alguns, algumas hotéis e operadores, então entre eles começaram a trabalhar numa renegociação de valores, viram oportunidades e viram que esse compartilhamento ajudou, do todo ajudou que cada hotel olhasse para o seu umbigo e fizesse, então, o seu trabalho de casa. Mas isso não foi na época institucionalizada, ela ficou muito mais numa relação de amizade. Quando um ou outro gerente saiu e esse colega voltou para a Nova Zelândia e esse modelo parou. Então, essa reflexão é importante porque quando há um compartilhamento e aí vocês estão estudando a hotelaria e a gente espera que vocês possam atuar aí na região de Foz do Iguaçu e vocês estiverem nos postos-chave, façam isso, usem as tecnologias que vocês têm disponíveis na nossa gestão e criem soluções que vocês possam compartilhar alguns dados e em conjunto auxiliem na tomada de decisões. E há uma discussão muito importante também, quais são hoje as melhores ferramentas de gestão hoteleira, quais são as melhores ferramentas de gestão complementares que possam ser integradas à hotelaria, quais são as soluções que eu posso integrar com os meus principais fornecedores, todos os hotéis precisam de sabonete, precisam de material de limpeza, precisam de enxoval de quartos, nós temos, depende do perfil hoteleiro, a cada X tempo ele troca os colchões e a roupa de cama, tem outros que fazem um X mais Y, então vocês têm uma gama de fornecedores padrões, ar-condicionado, televisão, alguns terceirizaram, outros não, alguns terceirizaram a parte de tecnologia, de Wi-Fi para os hóspedes, outros têm a sua manutenção, uns cobram, outros não cobram, então esse compartilhamento ele é essencial, então olhando a hotelaria 4.0 é um modelo que a gente olha em outros setores que o compartilhamento de dados entre o setor ele é estratégico, e isso favorece até a posição de vocês na área de hotelaria como município, são poucos municípios no Brasil e eu falo inclusive aqui em Florianópolis, que tem, e nós temos essa ausência aqui em Florianópolis, quanto o setor hoteleiro representa para a economia do município? Existem estimativas, mas como o Claudio trabalha com estatística, estimativa é uma coisa, a realidade é outra, né, enquanto eu tiver, ontem eu estava brincando aqui na Grande Florianópolis, dois times na capital, o Havaí e o Figueirense, ontem existia ainda, antes do jogo do Vitória e do Botafogo, x% de chance do time do Figueirense não cair para a Série C, então é uma estimativa, o Vitória ganhou, o Figueirense foi para a Série C, porque existe uma estimativa, um percentual de chance que o Havaí possa passar a Série A, existem várias combinações, então a estatística mostra os caminhos possíveis, quanto mais integração vocês tiverem, mais força vocês vão ter com a questão do mercado, então a assertividade ela é essencial para um posicionamento, ainda mais que aí na região de vocês, em especial o Foz do Iguaçu, com a remodelagem do município, e na época nós tínhamos feito um projeto com o Ministério do Turismo, algumas coisas já estão acontecendo agora em Foz, mas um projeto de faz exatos oito anos, existia uma possibilidade de criar em Foz do Iguaçu, primeiro já apontava na necessidade da concessão do aeroporto, ela é essencial para o desenvolvimento local, para ser concedido o pacote sul, ainda esse ano, que entra em Londrina, Foz do Iguaçu, Curitiba, Navegantes e Joinville, e mais que dois ou três aeroportos do Rio Grande do Sul. E não vou discutir se é bom ou não a questão da privatização em todos os setores, mas a questão dos aeroportos, todas as privatizações que ocorreram no Brasil, de modelo cérebro, correto, houve um boom na região. também, na época, eu mencionava a importância da integração, ainda mais a integração com os três países e mudar a fronteira do controle de documentação nas entradas de cidades e não nas pontes, até permitir maior fluxo de pessoas e criasse em Foz do Iguaçu uma zona de Dutch Free, além da mudança também do anel viário em Foz do Iguaçu. Então, a gente vê que depois de oito, nove anos, algumas coisas estão surgindo. O que isso impactaria? Primeiro, numa mudança da posição do perfil hoteleiro. Quando você cria oportunidades de mercado nessas mudanças de acessibilidade, então, de aviação, atratividade, criar uma zona de Dutch Free, criar as concessões que já ocorreram ali no marco das três fronteiras e olhar a cidade de uma forma integrativa e integrativa regional também, não só com a tríplice fronteira, mas com os municípios do entorno, você cria oportunidades e as pessoas permanecerem mais de um ou dois dias em Foz do Iguaçu. Então, antes as pessoas só iriam para visitar o parque e fazer compras no Paraguai, a gente já começa a ver as mudanças, o próprio Paulo Itaipu com a questão de inovação e criando as visitas técnicas e outros produtos dentro da Itaipu, novos produtos dentro do parque, a gastronomia se fortalecendo lá do argentino, uma outra alteração dentro do Paraguai, alguns serviços e atividades turísticas em Foz do Iguaçu fez com que as pessoas aumentassem pelo menos um dia e meio a permanência. E isso gera novas oportunidades da hotelaria. Então, a hotelaria tradicional de gestão familiar, ela tende a se posicionar na modernização do seu empreendimento sendo fazendo as parcerias ou individual e a gente começa a ver também a entrada de bandeiras nacionais e internacionais na hotelaria. Eu gosto de sempre fazer um comparativo, mas existe uma cidade chamada em Portugal, chamada Elvas, ela fica na fronteira com a Espanha e a cidade do lado da Espanha é Badajoz. Ambas as regiões espanholas, a espanhola e portuguesa, elas são muito parecidas porque elas ficaram entre aspas longe dos centros turísticos e por ser cidade de fronteira meio que abandonada em termos de desenvolvimento. Estado de Elvas identificou a oportunidade de um projeto chamado Revive Portugal num centro histórico da cidade em que tinha um prédio abandonado histórico, conseguiram fazer a concessão para o Instituto Privado seguindo esse modelo do Revive Portugal que é um modelo organizado pelo governo português. O Vila Galé entrou, fez uma implementação de hotel quatro estrelas, trouxe todo o know-how tecnológico, know-how de serviços. Isso impactou diretamente no centro histórico que boa parte dos restaurantes que estavam fechados reabriram com uma outra roupagem olhando as oportunidades com o perfil dos hóspedes e com o novo perfil de moradores do centro histórico que se tinham abandonado e voltaram a morar. Isso também impactou na região. Então, antes se a cidade era uma era de passagem, virou de permanência. As pessoas paravam, passavam o dia e iam embora, hoje permanecem dois dias ali. Então, outro comparativo que eu gosto de fazer é a questão do agronegócio. O que tem agronegócio com o turismo? O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos no mundo. Nós temos aumentado a produtividade muito maior em relação ao uso do solo, então, conseguem plantar mais e mais rápido e diversas vezes no mesmo campo em relação aos outros países. Isso deu, por quê? Existe algo chamado Embrapa, criado lá nos anos 70, se não for memória, que investe pesado em inovação e tecnologia. Infelizmente, nós não temos uma Embrapa na área do turismo. Nós não temos Embrapas na área do turismo, seja nacional ou regional. Mas esse modelo, ele mostra que a inovação, ela é contínua. Se nós não tivéssemos uma Embrapa, e a Embrapa funciona porque ela tem aportes financeiros sobre o público e o privado, você tem a ciência ali por trás, está uma academia parceira no processo, existe ciência e tecnologia aplicada a uma área. E por que eu estou falando isso? Porque o papel que tem a UniOS na região, ela é estratégica. E o papel que vocês têm no curso de hotelaria, também é estratégico. Porque aí se formam os pesquisadores, se formam as pessoas que vão atuar no mercado. E é o que o Cláudio mencionou na nossa época, entrar no mercado de hotelaria em Balneário, nós, estudantes, era difícil. Mas, a partir do momento que o U entrou, começou a mostrar serviço, começou a abrir espaço, com os demais alunos qualificados, o setor se abriu. E o setor se abriu e começou a melhorar aqueles meios de hospedagens que observaram a oportunidade de trabalhar com a universidade nesse princípio de inovação. Quando eu falo agora em inovação, não necessariamente em inovação tecnológica, mas em inovação na área de execução do serviço, em inovação na parte de comercialização, em inovação na parte de marketing, tudo isso oriundo da academia. Por isso, vocês exercem um papel fundamental e vocês devem explorar cada vez mais os conhecimentos que têm os seus professores, as oportunidades dos projetos de extensão e de pesquisa que a universidade oferece, para colocar isso em prática, que é a única forma do mercado de se mexer junto com a pressão externa, que seria a pressão externa. Quando grandes cadeias olham oportunidades, ela traz o Sonohawk para aquela unidade e ela faz a pressão com os hotéis menores. Então, se vocês conseguirem interagir nesse processo, acaba executando algo estratégico para que eles morrerem e fortalecerem, sempre existem espaços no mercado, e o segundo é olhar as oportunidades que vêm de fora e ampliar isso na visão do município. Essa imagem também é interessante porque ela faz a compilação. Eu tenho duas filhas, uma tem nove e outra tem doze. Mas é muito comum, e foi um estudo feito, acho que há uns cinco anos, com a área de psicologia e em uma outra área que trabalha a ciência cognitiva, que é entendimento, compreensão do cérebro, e fizeram um exercício num parque, acho que foi em Ibirapuera, que as crianças poderiam entrar num recinto interessante se tivessem um brinquedo. E elas pudessem compartilhar esse brinquedo ou trocar esse brinquedo sem a interferência dos pais. Então, a gente tem uma criança com um elefante e tem outro bichinho oferecendo para uma outra criança. As crianças que entraram naquele estudo não percebiam o valor. Então, para elas, o valor monetário, eu tive uma criança que entregou, trocou, por exemplo, um brinquedo que custava R$100 com um brinquedinho de R$1, aquele que você compra no I99. E os pais, nossa, não podem trocar, não havia interferência. E qual era a relação do estudo? É que, para as crianças, ele não entende o valor monetário, ele tem o valor sentimental. Então, se ele achou interessante aquele brinquedo e o outro achou interessante, troca. Porque, para ele, é fazer o uso do bem. Então, essa importância da, voltando à questão da hotelaria e integração, esse compartilhamento e a troca de dados e informações dentro do setor, ele é estratégico. Em especial, para os pequenos e médios. E existe uma relação muito similar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que são as cooperativas. Isso é muito forte, as cooperativas da área de agronegócios. Por quê? Se eu não integro os pequenos produtores e junto o que cada um está plantando e junto isso numa cooperativa e a cooperativa torna-se mais força e essa mais força ela gera uma negociação maior com quem compra o teu produto e essa cooperação ela traz dividendos para todos, favorece também o acesso a crédito, porque a crédito é via cooperativa e não individual. eu me fortaleço. Então é isso que vocês também têm que pensar, que a tecnologia somente usada especificamente por um único de hospedagem ela vai resolver o problema dele, mas um problema macro ele vem de um compartilhamento. Por que a gente fala nisso? O que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente que eu consigo integrar diversas bases de dados, diversas bases de informações de diversos setores e que venha a converger por uma única solução. Tomar as decisões rápidas para resolver problemas e conflitos rápidos e um olhar de longo prazo. Então, alguns exemplos e respostas rápidas, quando eu consigo fazer essas integrações. Estourou um cano de água na Sanepara e na região de vocês o vazamento de água? Qualquer morador pode, usando um aplicativo da cidade, por exemplo, pode bater foto e mandar para a central. A central já identifica e começa a cruzar as ligações feitas por pessoas A, B, C e D, gente reclamando de baixo fluxo de água e já tem um ponto geográfico sinalizando ali, faça o cruzamento de outras bases e de maneira rápida manda uma equipe para resolver aquele problema. Imagina se nós tivéssemos isso no nosso setor. O que aconteceu? O Benidorm é uma cidade de balneário fica 20 quilômetros de Alicante então na região da comunidade valenciana e mais ou menos acho que 100 quilômetros de Valência. Valência é uma cidade forte em termos de economia um aeroporto com voos na Espanha e na Europa aumentou um dos fluxos com low cost low fare e Alicante tinha uma cidade menor que mais que se posicionou no seu aeroporto para atender em especial as empresas de baixo custo vindo da Espanha vindo em especial da Alemanha Rússia e a Inglaterra. O Benidorm sofreu como sofreu o Foz do Iguaçu como sofreu o Balneário Camboriú um período de massificação um período de verão e depois com quedas. Teve uma expansão imobiliária forte como o Balneário Camboriú as pessoas vinham para os aposentados para morar ali e no verão saíam para alugar seus apartamentos. Só que Benidorm viu com esse problema em especial o setor hoteleiro e aí a cidade começou a perceber a importância que era o setor hoteleiro de uma visão direta de geração de empregos e dividendos e quando pega a cadeia de valores o impacto era altíssimo não só para Benidorm mas no entorno da região. Então começaram a ver a tecnologia como uma saída e Benidorm foi o primeiro caso na Espanha se transformar num destino turístico inteligente. Uma metodologia é um conceito de uma metodologia que o governo espanhol tirou via a seja tudo que uma sociedade modelo híbrido estatal e não estatal com foco na gestão de inovação e tecnologia em turismo onde eles não desenvolvem ferramentas mas eles desenvolvem ideias com a academia e o setor privado e aí existem as chamadas privadas com dinheiro para que as empresas possam executar e essas tecnologias são absorvidas pelo setor. Então Benidorm hoje tem uma integração entre o setor privado público e a comunidade observando todos os potenciais. Isso aqui é um template de um sistema que eles usam eles conseguem ver a evolução das reservas realizadas canceladas e no período de A a B conseguem identificar também a questão de quais são os principais players para o local taxa de ocupação geração de empregos a questão de consumo de energia geração de lixo o que vocês pensam eles conseguem fazer mas que forma isso? Inovação integração tecnológica integração das diversas bases do município e algo que não separa que não que é estratégico perdão que é a capacitação dos gestores né então eu tenho pessoas que estão sendo capacitadas continuamente para compreender o que esses gráficos ou esses números apresentam há uma coisa que nós temos que perceber e aí que é importante para a hotelaria e aí eu foco novamente a boa parte da hotelaria no Brasil ela é configurada como hotelaria de gestão familiar então médios e pequenos hotéis como é que esses médios e pequenos hotéis que muitas vezes matam leão por dia né então ele como toda micro e pequena empresa aquela correria de fechar a conta em azul como é que ela vai poder competir competir com cadeias nacionais e internacionais que tem todo esse know-how né tem um um staff lá fora que eu observo que tem uma área de inovação que pesquisa as melhores ferramentas e faz essa distribuição para todos os seus meios a solução é seguir o modelo né das cooperativas a integração e o fortalecimento desses hotéis por isso que vocês que estão aí na academia exerçam função um papel fundamental que é fazer com isso com que isso ocorra por quê? esse conceito de big data ele é já está em voga já pelo menos cinco anos com a quantidade de dados que estão sendo gerados cada vez mais as pessoas conectadas cada celular conectado qualquer comentário que você faz nas redes sociais já são dados qualquer pessoa que entra no seu site do seu hotel você deveria ter ali métricas de monitoramento saber quem são as pessoas que entram quanto tempo ficam no seu site o que clicam quantas vezes ele clica para fazer reserva vê a data vê o escolhe o apartamento mas não faz a compra tudo isso são dados imagine você juntar tudo isso de diversos setores vamos pensar assim numa caixa d'água cada cano é um dado e você vai juntar esse fluxo de canos numa única caixa de água e depois você vai abrir umas torraneirinhas que você queria separar água fria água morna e água quente isso dificilmente você vai conseguir fazer isso de forma manual eu preciso ter tecnologias e ferramentas para isso existem diversas então o que se percebe nas grandes cadeias hoteleiras que existem seus setores que analisam esses dados os seus dados da sua rede de uma unidade e do setor como um todo e fazem diversas projeções então tem especialistas uma das funções hoje que faltam no mercado que a gente chama de cientistas de dados ou na nossa parte da hotelaria é o hoteleiro que consegue analisar dados então ter uma ferramenta que me gerem templates com posicionamentos é fazer a compreensão disso para tomar decisões então é caro uma ferramenta de Big Data? não depende muito do seu uso tem ferramentas como tem ferramentas de gestão hotelera que custam A como tem ferramentas de gestão hotelera que custam Z e a mesma coisa ali mas como é que eu começo com Big Data? eu posso trabalhar isso e pegar esse conceito e analisar as suas ferramentas do seu hotel então essas premissas que eu falei das métricas do seu site eu posso cruzar essas informações com o seu sistema de gestão interna que entender de onde é que vem o consumidor qual o perfil de quem faz o all-in em que período do dia da semana ou do mês ele faz mais all-in em que horário como é que o venda para as operadoras como é que as pessoas consomem o meu serviço de produtos dentro do hotel e assim por diante isso ele é essencial para a manutenção da hotelaria um outro item que a gente fala muito na questão da indústria 4.0 e eu olhando a hotelaria é a internet das coisas a integração ela é essencial existem diversas soluções na internet das coisas que podem ser aplicadas na hotelaria uma delas é o auto-check-in uma vez que eu tenho o check-in realizado sem que o hospital passe necessariamente pelo atendimento no balcão já trai a informação para o quarto que ele está se é um hospital que eu tenho a base de dados dele já posso programar o canal de televisão que ele vai abrir a porta o canal já esteja ali ligado no volume que ele queira quais são as luzes que deveriam estar acesas qual é a temperatura do ar-condicionado do que ele deseja e se estiver também automatizado qual é o horário que a banheira vai ligar posso pensar em infinidades de coisas a serem aplicadas quando a gente fala de internet das coisas existem coisas que são fora da casinha em termos de valores sim existem outras que são muito baratas em relação ao passado a automatização dos quartos deixou de ser caríssimo ele é viável inclusive para meios de hospedagens pequenos a rede Merritt tem um hotel laboratório eu não me não recordo a cidade nos Estados Unidos como o próprio nome diz é laboratório toda essa e aí existe uma relação forte com a academia desde a academia que informam pessoas para a hotelaria e vai até a parte de inovação onde eles vão colocando em prática diversas soluções e usam os hóspedes que sabem que aquele hotel é um hotel laboratório como cobaias para experimentação daquilo que é validado eles vão implementando nas diversas bandeiras que eles possuem bandeiras com perfil X eu posso otimizar isso há outras pelo perfil do hóspede e pelo curso que não vale a pena ainda a implementação a inteligência artificial vai acabar com o ser humano não eu preciso me qualificar para fazer bem o uso dessas ferramentas mas o exemplo de inteligência artificial são os chats existem várias soluções baratas de chat que as pessoas possam que esse chatzinho pode estar programado para responder perguntas simples para o hóspede eu estou com dúvida ali no faça uma programação eu estou aqui olhando um hotel de repente ficou dois minutos parado aí o chatzinho opa, tudo bem você está com dúvida em relação à tarifa ou parto a pessoa vai botar quarto o quarto você quer responda para mim você é solteiro vai sozinho vai com criança vou com criança qual é a idade então e ele vai dando algumas respostas e vai fazer interação com o cliente depende da solução que você comprar ele já direciona a pessoa para fazer a reserva como eu posso abrir para que um consultor presencial comece a responder tudo bem agora eu sou o Alexandre eu vim aqui para ver que o senhor fez isso e isso aqui e tem uma promoção para lhe oferecer se fizer a reserva agora fica em tal período a gente consegue uma promoção em preço reduzido existem diversas outras inteligências artificiais que podem ser aplicadas na hotelaria e isso que a gente vai ver cada vez mais uso da inteligência artificial em diversos setores novamente eu preciso estar capacitado para fazer o uso da máquina e não a máquina fazer uso de mim isso ele é essencial eu vou ser contra a tecnologia é a mesma coisa se dizer que vai conseguir acabar com o Facebook com o Twitter o Instagram a Tinder qualquer outro aplicativo você não consegue acabar você pode não fazer o uso dessa ferramenta mas vai fazer o uso de uma outra ferramenta a mesma coisa a inteligência artificial mobiles com seus diversos aplicativos na época eu e o Cláudio estudávamos nós não tínhamos isso o telefone era físico me lembro que eu fiquei das 5 da manhã até as 10 da manhã numa fila na época era a Telesc empresa de telefone de Santa Catarina para conseguir uma senha para o pai vir um mês depois para comprar uma linha telefônica ele comprou 3 anos depois veio a linha telefônica hoje a gente vai no shopping e pega um celular e um chip e já começa a andar as pessoas estão cada vez mais conectadas e ao estar conectadas você deixa rastros eu consigo monitorar onde as pessoas estão o que eles usam as telefonias fazem isso os sistemas de redes sociais que monitoram todo aplicativo que você abaixa ninguém lê e bota lá aceita, aceita, aceita também tem acesso a todos os seus dados por isso que em vários países como o Brasil criaram as leis gerais de proteção de dados então se as pessoas estão mais conectadas significa que eu preciso também disponibilizar meu hotel de e-mails que as pessoas possam me conectar no mínimo um site responsivo que possa dar respostas quando eu acesso pelo mobile o meu site aparece uma estrutura para mobile e não configurado para um computador e aí a gente percebe que muitos hotéis ainda fazem isso então ele piora ele dificulta a acessibilidade uso de aplicativos como o app como o whatsapp muitos hotéis tem usado para conversar com os hóspedes muitos hotéis tem seus aplicativos que favorecem o hóspede a fazer as suas reservas entre outras coisas então não ficar ligado com o mobile é mais ou menos achar que você vai descobrir a roda ele é essencial e a gente percebe ainda que muitos hotéis correm ainda cometem um risco o erro de não ter websites responsivos ou seja uma vez que identifica de onde é que vem o acesso que identifica que ele é o mobile ele vai colocar o site em uma estrutura que o mobile tenha o acesso redes sociais preciso estar em todas as redes sociais não mas pelo menos usem as que são as mais utilizadas no momento uma foto representa muito mais do que um texto a gente percebe que muitos hotéis conseguem utilizar umas fotos interessantes com um link para o seu website Facebook também tem sido usado bastante para tirar dúvidas e fazer as promoções do hotel alguns usam o Twitter para captar mais estrangeiros ele é essencial como é essencial também quando falo em cooperativa se os hotéis fossem unidos poderiam contratar hotelaria empresas especializadas em monitoramento de redes sociais existem várias ferramentas que fazem isso daí várias empresas que fazem também além de monitoramento é fazer as projeções entender o que as pessoas buscam o que querem analisando não só hotelaria mas o que percebem sobre os comentários de Foz e Guaçu e região o que estão buscando de produtos e serviços isso permite compreender o cenário atual e fazer as projeções o marketplace então estar em diversos mercados é importante sim e ao mesmo tempo não porque existem custos mas como é que eu posso me enquadrar eu vou deixar de vender para operadoras não sei essa é uma resposta que tem que ser dada pelo próprio gestor hoteleiro vou deixar de estar nas OTAs idem qual percentual que eu devo me vender direto ou dos canais de distribuição essas são respostas que quem tem que analisar são os gestores do hotel o que a gente consegue identificar que o processo de marketplace você está em uma plataforma que vende diversas coisas ela é estratégica agora por ser estratégica não significa que 100% da minha disponibilidade vai estar naquele único modelo as redes sociais permitem ter uma interação muito mais rápida com o consumidor e ao mesmo tempo te jogam para que remeta esse consumidor para o teu website teu custo e o website é diferente de você ser vendido por uma OTA ou ser vendido por uma operadora então essa é uma análise que quem tem que tomar a decisão é o gestor do hotel a questão do marketplace é mostrar que é um cenário que chegou e vai ficar basta a gente ver americanas ver a Casas Bahia ver Submarino ver a Amazon vendendo produtos que antes que não estão com eles são de pequenas empresas então a gente vai fazer uma conta lá vendido pela americana mas entregue pelo CAS lojas de Foz do Iguaçu o Caule abriu uma loja ele é pequenininho tem o seu website mas ele se põe lá no marketplace dentro da americanas paga uma taxa para isso e vai tentar ampliar o seu escopo de distribuição e por fim a questão da gestão do conhecimento que é esse que é o essencial o conhecimento ele é um processo vocês estão na academia para ganhar terem conhecimento mas a partir desse form eu preciso vocês precisam ampliar essa base de conhecimento ampliem essa base de conhecimento com integração com os colegas da universidade com a integração com o mercado com a qualificação com a questão da uso das tecnologias para que vocês tenham ali a que nós chamamos da gestão do conhecimento isso é fundamental em todos os mercados a tecnologia só exclui o indivíduo como eu falei lá nisso quando esse indivíduo não gera não gera valor e quando eu olho numa hotelaria o hoteleiro ele vai substituir aquela mão de obra quando ele perceber que aquela mão de obra não consegue entender a tecnologia não consegue fazer o uso da tecnologia para ganhos e agregação de valores para aquele hotel e aí fica essa identificação qual o caminho que eu vou utilizar achando que a tecnologia não vai usar a tecnologia vou seguir o modelo padrão ou eu vou usar essa questão da integração de compartilhamento observando que teu concorrente não é um concorrente inimigo é um concorrente temporário que essa união entre vocês gera mais oportunidades inclusive para a integração das bases de dados inclusive para a negociação de sistemas de tecnologia inclusive para tomar decisões a tecnologia ela chegou nós temos na ponta algo que nós não vínhamos se a gente observar há 30 anos quem detinha a tecnologia eram as grandes empresas o consumidor ou usuário pouco tinha essa ferramenta ou a gente vê o contrário nós temos cada vez mais as pessoas integradas com a tecnologia buscando tecnologia esperando respostas rápidas na tecnologia isso em todas as faixas etárias é claro que quem nasceu como eu e o Cláudio numa geração analógica e hoje está tecnológica a gente já se adaptou minha mãe tem 75 anos ela tem um perfil ainda resistente à tecnologia mas minhas filhas com 9 e 12 anos já nasceram dentro da tecnologia então é algo que nós temos que perceber também que as pessoas vão mudando na faixa etária e cada vez mais as pessoas vão buscando cada vez mais as tecnologias então tem um cliente hoje que tem 70 anos que pouco usa daqui 10 anos você vai ter cliente que tem 60 ou 70 que já tem outro perfil então essa é uma decisão crucial a Hoteleria 4.0 é essa relação uma interação maior com o consumidor ela tem que estar tem que ter sistema de gestão integrado com diversas bases de dados eu preciso ter gente especializada para fazer essa leitura e fazer essa leitura e tomar decisões e eu preciso identificar dentro dessas soluções tecnológicas o que eu entendo que é melhor para o meu hóspede por exemplo será que eu preciso ter toda essa automação num hotel que é a área rural quando as pessoas querem uma desintoxicação tecnológica não sei depende do perfil como eu posso ter uma integração mais tecnológica para quem é da área de negócio um hotel focado em negócios e que eu tenho mais essas relações então quem toma essas decisões são os gestores do meio de hospedagem Claudião finalizo aqui para a gente ter tempo para discussão obrigado pelo bate-papo espero ter encaminhado para vocês pelo menos algumas discussões que nos permitam ter uma uma reflexão eu me lembro quando nós saímos da faculdade e alguns professores sempre falavam para nós olha aqui foi uma etapa e essa etapa não termina aqui os grandes empresários ou os grandes gestores seguem estudando e esse é o foco que nós temos que dar para fazer com que nossos alunos também compreendam que a etapa que vocês estão hoje na academia é uma fase da vida e é nesse momento que a gente faz os nossos networks e os nossos contatos que poderíamos usar a área eterna Claudio Estou achando que o professor caiu a conexão dele estou aqui vendo com ele O professor Ricardo vamos lá acho que caiu a conexão com o Claudio eu tenho enquanto o Claudio não vai ter algum problema de conexão eu vou algumas perguntas que eu estou vendo aqui no chat uma pergunta do Sérgio falou que a hotelaria exige cada vez mais qualidade de atendimento produtos e serviços qual tecnologia isso se torna mais evidente porém realmente é um olhar interno na sua estrutura organizacional defendo a utilização de produtos e serviços locais com referência de empreendimento em parceria com a comunidade local esse é o Sérgio não existe uma resposta padrão os mercados são diferentes são diferentes e os hotéis são diferentes o que a gente vê muito é que a gente tem que identificar muito é o perfil do usuário as pessoas têm buscado cada vez mais experiências então aquele modelo de balaião que a gente sempre brinca nas aulas de marketing eu vou numa loja compro a mesma camisa que eu encontro eu tenho o encontro a mesma camisa em 25 lojas do mesmo lugar as pessoas não querem mais isso isso está bem claro nas pessoas que a gente vê no comportamento do consumidor as pessoas querem ter experiências e as experiências não são desrelatadas e essa tua proposta que o senhor colocou das comunidades locais ele é fantástico existe um projeto feito sobre destino de turistas inteligentes uma empresa espanhola numa cidade mexicana e esse projeto entrou por um investimento de um empresário grande daquela cidade que tinha uma bebida famosa no México e uma das ações foi o seguinte valorizar a cultura local então eles fizeram um acordo com a hotelaria houve uma capacitação do setor público com as pequenas senhoras das comunidades mais carentes que a economia da gastronomia era forte e ela era uma referência em gastronomia locais e eles capacitaram as pessoas essas senhoras fizeram um acordo com a hotelaria uma vez por mês aquele hotel fazia um jantar específico com com aquelas senhoras então os hostes sabiam que aquele dia teria um restaurante teria um jantar feito por uma senhora da comunidade local e essa e esse dividendo esse recurso pago para aquele jantar boa parte do orçamento ia para aquela comunidade então gerava para o hoste a seguinte experiência você está primeiro consumindo um produto local uma experiência única em especial você está fazendo parte de um processo de qualificação e geração de empregos de empregos para uma 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 parte da comunidade que tem um problema social altíssimo né então torna-se tornou o hóspede né como um ator principal olha você é peça fundamental do desenvolvimento local além de ter a sua experiência do consumo de um prato que você não vai ver em nenhum lugar você vai ter experiência de mudar a sociedade né isso tudo está entregado integrado também com a tecnologia porque os hotéis junto com essa empresa que entrou com a destino turista inteligente perceberam para aquela localidade as pessoas queriam buscar novidades né e isso só ocorre se eu tiver essas integrações tecnológicas em alguns meios de hospedagem essa integração ela foi mais ampla e outros não então o que que eu consigo perceber não adianta você querer entrar no modismo né de querer achar que todos os meios de hospedagem todos eles vão ser automatizados todos eles vão ser automatizados não cada empreendimento tem que identificar as suas oportunidades né e essa essa oportunidade ela tem que ser identificada pelo gestor do hotel e vai ter que ter o posicionamento agora é peça fundamental que você como profissional da hotelaria não 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 entre no que a gente chama de cavalo encilhado né isso olha isso por mais que no teu empreendimento essas inovações elas não são tão implícitas né não são tão aplicadas você tem que fazer isso tem que observar o que está acontecendo no mundo observar o que está acontecendo na sua região estar apto né para que qualquer mudança que ocorra você seja uma peça fundamental nesse processo não tranquilo voltei bis vamos lá claudião primeiro bis meus parabéns pela pela explanação e aí eu faço minhas palavras de muitas pessoas que estão lhe parabenizando no chat no youtube tá dar alguns avisos paroquiais né pessoal está passando um link da inscrição algumas pessoas perguntaram mas inscrição para que tá na verdade esta é uma ação de extensão da universidade ou seja então caso vocês queiram receber a certificação vocês podem realizar a inscrição via o link que já está sendo disponibilizado pelo professor Ricardo que está nos bastidores tá e claro as pessoas que querem não só queria assistir tranquilo não quero o certificado ok tá e aqueles que querem o certificado então devem tanto fazer a inscrição quanto também está sendo disponibilizado o link para a lista de presença tá então e aí também cabe aos alunos ou seja essa é uma atividade está ocorrendo no horário letivo vamos disponibilizar a lista depois para os respectivos professores que tinham as suas aulas neste momento tá aqui também o link já foi disponibilizado pelo professor Ricardo basta vocês clicarem e preencherem com os dados ali na lista tranquilo tá e pessoal após esses avisos paroquiais agradecer ao Merchan do meu amigo Alexandre Augusto Bispo que eu não sei se ele sabe mas eu tenho um site realmente então não vendo minto pior que eu já vendo também os meus livros no site então ele já fez o Merchan obrigado Bis não estava combinado mas acertamos depois os royalties e pessoal é claro tem muitas coisas que o Bis falou tá ou seja e Bis e já conversei nos bastidores com alguns professores com diretores iremos construir uma iniciativa e você será convidado para ser mentor dessa iniciativa orientador estranho então já é aquela história comprometendo comprometendo em público já não mas trocar ideia sensato então obrigado mesmo porque você está nos fazendo estimulando a pensar pensar como fazer diferente como auxiliarmos Foz do Iguaçu a ser um destino que tenha um centro que seja uma base de dados e eu sei que isso é uma demanda também do atual secretário de turismo então as ideias estão convergindo para realmente construirmos algo que você iniciou em suas falas tá obrigado e Bis eu anotei algumas perguntas aí tem uma que todo mundo virou recorrente também igual você perguntou falou ali ah mas o robô vai substituir o ser humano uma que é recorrente aí eu queria saber a sua opinião as pessoas falam o seguinte a pandemia acelerou o desenvolvimento tecnológico a pandemia trouxe coisas que provavelmente viriam daqui a vários anos qual que é a sua percepção sobre essa frase de que ah realmente se tem algo positivo da pandemia que ela está fazendo com que as pessoas adotem mais rápido tecnologias que talvez demorassem muito mais essa pergunta é fantástica Cláudio eu digo o seguinte o que a pandemia fez foi tirar todo mundo da zona de conforto ponto então quem nunca quis teve que fazer vamos pegar o nosso caso Cláudio talvez eu vá mexer num vespeiro o comentário que eu fiz no ano passado em junho em junho do ano passado na reunião com os pais da turma da minha filha de nove anos o pai disse ah quando é que a gente volta né pra aula normal etc eu falei esqueço esse ano 2020 a gente não volta então o mês em 2021 talvez modelo híbrido mas por que? basta a gente ver o que está acontecendo na Europa com a pandemia tenho vários amigos que moram lá espanhóis e portugueses e o segundo é que o modelo híbrido não é só botar uma câmera é um processo que eu tenho que fazer melhorar a tecnologia das escolas o professor tem uma lousa digital que os alunos possam ter aula presencial e outros possam ter online mas pra ter online precisa ter uma plataforma não é qualquer plataforma é o que a gente viu também no nosso caso pra darmos aula será que a gente vai conseguir dar aula as ferramentas estão aí mas é mais fácil a gente continuar as aulas presenciais e hoje a gente está discutindo ali no nosso departamento será que a gente não pode ter um modelo híbrido ad eterno porque aí é aquela que eu falei que alguns hotéis conseguem outros não mesma coisa tem disciplinas que nem o professor nem o aluno conseguiram atingir um ideal no modelo online tem outras disciplinas que o modelo online teve um resultado muito melhor do que o presencial gente que não usava as tecnologias tiveram que usar porque não tinha outra oportunidade desculpa não tinha outro caminho vamos pegar o caso da gastronomia quantos restaurantes usavam aplicativos quantos restaurantes estavam no iFood ou no outros no Rapp poucos uns porque era mais fácil as pessoas passavam lá e compravam as coisas de repente vem uma lei no local ou estadual dizendo olha tem que estar fechado é só delivery mas eu não vou sair de casa para ir lá muitos restaurantes começaram a trabalhar com esses aplicativos e aí viram que tinha uma taxa alta de percentual de entrega de remuneração para se estar ali dentro aí buscaram viram que nas suas localidades existem empresas locais que trabalhavam desenvolvimento de aplicativos eu recebi um hotel usei como caso na minha disciplina de comércio eletrônico de um restaurante aqui em São José que era na grande Florianópolis a gente pediu comida mexicana e ele veio muito bem colocado aí vem a questão do serviço complementar os restaurantes começaram também a ver um diferencial que era na entrega num sacolinho plástico ficava feio começaram a ter umas entregas melhoradas um design no papelão um design na caixa um dizer bonito no papel e aí vinha um veio um que ele botou numa sacolinha muito bonita de papelão reciclada e botou um grampeou um papel e disse olha na próxima faça o pedido nesse aplicativo por duas questões uma você vai ter um custo menor porque nós vamos reduzir o valor de compra porque nós pagamos x% pelas empresas de aplicativos e o segundo é um aplicativo gerado em São José e com apoio dos pequenos empresários acabou eu como consumidor vi aquilo lá não vou mais usar para te comprar não vou mais usar o aplicativo Valben vou comprar esse daqui porque eu vou ter menor custo segundo estou valorizando uma empresa local e aí eu faço fecho essa fala Cláudio porque é importante o papel da universidade ela é importante é uma discussão que a gente fala a universidade ela não pode estar olhando para o seu próprio umbigo e o papel nosso na universidade me lembro uma vez uma fala do ministro Múmeres o que não é academia do que um centro de crítica e alguns olharam o que ela fala sempre pão está desdenhando a academia aí ele falando não eu estou cutucando a academia que o papel da academia é esse ser o centro crítico é o seu centro crítico que ele tem um papel fundamental na mudança estrutural do município então para Foz do Iguaçu ter um observatório de inteligência turística um observatório hotelaria ele é essencial porque vocês são uma referência no Brasil para muitos lugares Foz do Iguaçu é um celeiro então se eu não desenvolver via a universidade apoio aos pequenininhos os grandes grãem só que o grande ele vem de fora o pequeno é local então eu tenho que trabalhar eu sempre digo um processo entre aumentar a participação do pequeno local mas ao mesmo tempo não deixar que os grandes não entrem os de fora não entrem então ele é bom e benéfico essa parceria desses dois extremos porque o que vem de fora ele traz umas novidades e eu preciso dar suporte para que esses pequenos vão em direção aos grandes você não vai ser nunca grande mas você tem que olhar as tecnologias o que os grandes pensam para nos fortalecer isso é essencial e aí a academia tem um papel fundamental Cláudio obrigado Bis e obrigado mesmo pela sua fala e tem uma pergunta aqui da nossa professora de comunicação e ela pergunta qual que é o papel da comunicação no meio empresarial em assumir as variações das línguas do idioma nos processos digitais diante do rápido avanço das tecnologias é primordial sempre foi a gente brinca por que as cidades portuguesas sempre são as ruas estreitas porque afasta abrir a janela oh vizinho me dá um quilo de farinha me dá a mão aqui que eu já te dou a comunicação é essencial um para evitar o ruído da comunicação a compreensão e a segunda por que comunicação ela é importante na nossa área quando eu falo em websites eu vou fazer websites em inglês vou fazer um website em espanhol não é botar o Google tradutor porque existem expressões que representam sentidos diferentes então se eu quero fazer um site em inglês você vai usar qual tipo de o teu foco é é inglês britânico o inglês da África do Sul ou da Austrália ou inglês americano ou canadense aí na região nossa as expressões o correr para o espanhol se sentir de pegar alguma coisa o correr para ir na portuguesa na espanhol Argentina e Paraguai tem uma outra expressão né a comunicação nas redes sociais saber escrever o que a forma certa em especial compreender o que as pessoas estão escrevendo os sentidos a semântica das palavras então a comunicação é importantíssima o idioma mais do que necessário e você pergunta qual o principal idioma no mínimo inglês e o espanhol informações básicas aí já respondo uma pergunta acho que foi da Josiane criar um site simples e sem vários templates você tem que pensar o seguinte qual o perfil do teu usuário e a partir do perfil do teu usuário qual o usuário que você queira você vai montar o teu website que eu brinco não adianta você querer comprar uma Ferrari se o teu consumidor quer um Fusca não adianta comprar um Fusca se o teu consumidor está apto para um Ferrari e aí volta novamente a comunicação ela é estratégica não obrigado Bis acredito que contribuiu com a professora Renata Max e a professora Lavine ela perguntou também sobre o fator humano se vai desaparecer está já aí na tela se vai desaparecer o fator humano no mercado do hoteleiro em função da questão acredito eu que seja futuro em função do desenvolvimento tecnológico por em diante eu digo que não não e sim qual não se é uma coisa que o turismo tem de diferencial é ainda o contato a prestação de serviços por pessoas ela é um papel fundamental todas as questões que mostram as pesquisas de experiência turística a tecnologia é o meio e não o fim tá então ele favorece a chegar a execução do serviço mas a pessoa que está executando o serviço ela é a essência da experiência portanto eu tenho que estar bem qualificado quando falo isso a qualificação de um garçom o garçom não é um entregador de pratos o garçom é um vendedor e ali ele pode dizer a cultura da localidade ele pode ensinar um monte de coisa eu dou um exemplo numa palestra de um evento que a gente fez no Rio Branco no Acre com o pessoal da gastronomia quantos produtos que vocês usam na gastronomia de Rio Branco são produtos locais mais de 90% o consumidor turista sabe disso não imagina você ao fazer o seu exemplar o seu cardápio e vem um garçom e a primeira pergunta que ele faz não é um buffet mas um alacarte a primeira vez que você vem no restaurante sim e pelo sotaque você vai saber se o cara é local ou não é local então o que o senhor gostaria de um peixão olhando nós temos esse cardápio assim esse cardápio é pescado aqui na região todo o hortofrute é da base comunitária então você mostra para o indivíduo algo que o boticário faz você não compra um shampoo você compra uma um sonho o que é esse sonho olha ao comprar esse produto você está primeiro comprando algo que é de qualidade segundo que trabalha com a sustentabilidade terceiro gera empregos nas regiões onde eles plantam então nós como empresas não somos preocupados só com o final então dizendo que você ao comprar o meu produto está ajudando uma cadeia de valor grandíssimo e está ajudando lá aquele pequenininho a ser pequeno mas viver com sustentabilidade viver com oportunidade de negócios e a mesma coisa essa questão do restaurante e voltando ao sim que pode desaparecer sim se eu definir meu hotel como hotel de a meia de hospedagem só para dormir com poucos serviços eu posso ter uma pessoa trabalhando na recepção todo automatizado sem nenhum serviço vou lá e pronto e a gente começa a ver esses modelos nas grandes cadeias se pegar lá o modelo da da Acor eu tenho lá o que é antigo Fórmula 1 que não tem mais no Brasil eles tem umas bandeiras que é esse perfil 200 apartamentos poucos funcionários que não tem comida não tem nada é só dormir e ir embora agora eu tenho outros meios de hospedagem que requerem pessoas então vai depender muito do perfil para a Foz do Iguaçu eu acho muito difícil ter desempregados na parte hoteleira porque as pessoas querem essas experiências e essas experiências pelo perfil das pessoas que vão para a Foz do Iguaçu e região é contato só que eu preciso ter gente qualificada portanto vocês exercem um papel fundamental aí na região não só na hotelaria como nas áreas onde a UNESC tem formado as pessoas senhor Bis pessoal é chegado o momento de começarmos o processo de encerramento dessa atividade então para encerrar gostaria de pedir ao Bis só para Bis qual seria então sua última fala seu recado para os estudantes que estão nos ouvindo aquela história ah mas eu sou estudante de hotelaria do primeiro ano quer dizer hoje já tem muita coisa diferente daqui a quatro anos então nossa será praticamente outro mundo o que você falaria para esse estudante para encerrar nos desejar Bis muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade pela sua atenção sua maneira franca e sempre tranquila de passar suas mensagens várias pessoas estão elogiando a atualidade dos dados a aplicabilidade das informações e obrigado mesmo é aquela história demorou anos para ter você da UNOEST mas eu sou feliz porque realmente foi muito mais do que eu esperava obrigado Bis e sua mensagem final eu agradeço Cláudio a você ao Ricardo ao Fernando e ao Valdir e todos os professores que estão presentes também aos alunos acho que são três pontos fundamentais primeiro vocês estão num processo que não termina então achar que a universidade seja a UFSC a UNOESC vai trazer todas as soluções não ali é um caminho para vocês ter vários pontos de interrogação e esses pontos de interrogação são importantes para que você não aceite as coisas sem as respostas busquem as respostas buscar significa sempre estudar dois olha o que acontece lá fora não enxergue apenas o seu mercado então o mercado hotelaria de Foz do Iguaçu tem um perfil será que esse perfil vai ser daqui 20 anos então tem que olhar o que está acontecendo na hotelaria lá no mundo mesmo que eu não queira sair de Foz do Iguaçu mas tenho que olhar o que acontece lá no mundo e aí você tem vários sites estude as cadeias internacionais compreenda o que eles estão fazendo e veja talvez aqui um dia possa acontecer aqui mas se acontecer já sei o que está acontecendo lá fora e o terceiro formem suas redes essa amizade que eu tenho com o Cláudio não surgiu de hoje porque nós dentro da época da faculdade nós já conversamos discutimos o Cláudio sempre foi um cara inquieto nos questionamentos eu também então essa rede se forma na faculdade e ali você vê se um amigo seu que tu acha que é rato hoje talvez ele continue um rato lá no futuro mas tem muitas pessoas que estão contigo ali que batalham que vão ser teu pode ser teu empregador você pode ser empregador dessa pessoa como vocês dois podem ser um empreendedor então a formação da rede ela é importante e levem essa formação de rede quando vocês foram para o mercado nunca vejam os seus hoteleiros como seus inimigos são concorrentes ao ver como inimigo é querer matar e aí você mata junto ao se ver como concorrente significa que se o meu concorrente estiver bom eu tenho um item que está bom e esse bom é bom para o município então esses são os três itens que eu sempre falo Cláudio são importantes e finalizo com quatro a tecnologia é um meio e não um fim você só vai ser escravo da tecnologia se você não compreender como a tecnologia pode ser benéfica para você se não vai virar escravo e o escravo não vai ter condições de sobressair muito obrigado professor Alexandre Augusto Bis meu amigo muito obrigado a todos os professores do curso bacharelado hotelaria pela participação presença questionamentos e por terem também referendado o nome do Bis desde o primeiro momento na reunião do colegiado aos alunos as pessoas de fora que estão nos vendo professor Fernando professor Valdir Serafim professor Ricardo muito obrigado um bom dia a todos e pessoal essa atividade ela ficará disponível no YouTube assistam compartilhem divulguem e obrigado pela participação de todos vocês valeu até agora aguardamos o Ricardo encerrar e isso fica gravado lá no áudio